mais qualidade de ganhos. Que Deus te abençoe. Grande abraço. É isso aí, é isso aí. Bom dia, bom dia, bom dia. 11 horas, 4 minutos. A pegada aqui é firme. A pegada aqui é firme. A pegada aqui é firme. Bom dia, amigos de casa. Bom dia, você que está aí acompanhando o nosso programa, que começa agora, hoje, quarta-feira, dia 4 de agosto de 2021. Olha aí. Esse é o segundo semestre de 2021, né? E essa quarta-feira começa especial, porque hoje é o dia da campanha educativa de combate ao câncer. E dia do padre. É, hoje é o dia da campanha educativa de combate ao câncer. E dia do padre. Isso aí. Olha, o nosso programa chega ao vivo para a Araguaína, Palmas Gurupi, através da TV Norte e SBT Tocantins, e todas as cidades ali, aqui da região, né? Dessa região próximas aí, do entorno, Palmas, Araguaína, Gurupi, todos acompanhando o programa. Muito obrigado a todos pela audiência. O meu amigo Edgar, aqui de Palmas, ligado todo dia no programa. O meu amigo aqui de Palmas. O Sidmar, de Gurupi, que não perde o programa também, assim como o Joaquim também, de Gurupi. Muito obrigado. E os amigos e amigas de Araguaína. E Araguaína hoje recebe a visita do governador Mauro Carlesse, dando início oficialmente, né? Ao segundo semestre do ano letivo em Araguaína. E o nosso programa também chega para você através das nossas redes sociais. Está aí o nosso canal do YouTube. Canal do YouTube é esse aí, ó. Jerônimo Cardoso. Vai lá, se inscreva no nosso canal. Clica no sininho, porque toda vez que o programa começar, você já vai ser avisado. É isso aí. E na nossa página do Facebook, que cada dia está bombando mais, você vai lá. Jerônimo Cardoso do Facebook. Vai lá, segue a gente também, compartilha. e curte a nossa página, que eu fico muito feliz quando você faz isso. Vai lá, curte a nossa página, compartilha e ajuda o programa a chegar mais longe. E não esquecendo que o programa Jerônimo Cardoso também chega ao vivo pelo nosso Instagram. Está aí, ó. Arroba Jerônimo Cardoso. E por falar do nosso Instagram, o nosso Instagram está com uma promoção especial para você, flamenguista, ganhar uma camisa oficial do Flamengo. É isso aí. para você concorrer a uma camisa oficial do Mengão. Olha que bacana. Inclusive, para você, mesmo que não seja flamenguista, mas o seu pai é flamenguista, pode, quem sabe, ganhar a camisa e dar de presente para o seu pai, né? Ou para algum pai que você quer homenagear, que é flamenguista, com a camisa do Mengão. E para concorrer, é muito simples. Basta apenas você ir no nosso Instagram. Vai lá. Segue a gente no Instagram. Segue lá. Arroba Jerônimo Cardoso. Segue a gente no Instagram. Vou ensinar aqui. Deixa na tela aí a camisa, porque eu vou ensinar aqui os três passos para você participar do sorteio. Você vai seguir a gente no Instagram. você vai postar no seu story, no seu status aí, a nossa promoção, o sorteio da camisa do Mengão. E vai comentar na nossa postagem o placar do jogo. Não precisa acertar o placar. Você vai colocar aí, porque esse sorteio vai ser na sexta-feira. E o jogo do Mengão com o ABC de Natal é amanhã à noite. Entendeu? Então vai lá, porque a promoção está valendo para você concorrer. Tem que participar da promoção até amanhã. Então vai lá. É o sorteio da camisa oficial do Mengão, do programa Jerônimo Cardoso. Vai lá, vai lá. E não esqueça, porque nós também estamos no WhatsApp. E o WhatsApp é esse número aí, ó. Esse daí é o nosso WhatsApp. Olha aí. Meu amigo Soró, muito obrigado. Soró foi bom e abençoado o trabalho para você e sua equipe. Valeu, Soró. Meu amigo Soró, lá em Gurupi também ligado no programa. Olha, muito obrigado a todos de coração pela audiência. E olha só. Esse aqui é o nosso WhatsApp que está aí na sua tela. Ó, é esse aqui, ó. Aqui, olha aí, é onde o povo participa. Manda vídeo, manda reclamação, manda sugestão. É aqui, através desse número que está aí na sua tela. O 992229244. É isso aí. É aqui, ó. Olha aí. O trem aqui é fantástico! É. É fantástico. O programa é fantástico. O povo assiste, o povo participa. Vai lá, manda o seu WhatsApp para a gente e participa com a gente. Meu amigo Belo. Belo está ligado, lá em Araguaína, não é, Belo? Muito obrigado. Belinho, muito bem, muito obrigado. Olha, ontem teve vários, teve jogo da Série B, teve jogo da Copa do Brasil e teve jogo da Libertadores. Né? Põe na tela as imagens aí. Põe na tela. Põe na tela. Exames de prevenção, que é o exame de prevenção do câncer de colo uterino. Iremos estar realizando também teste rápido de HIV, sífilis e hepatite. É com muita gratidão a Deus que iremos estar atendendo essa demanda. Tá aí. O programa de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã a partir das 11 horas. Conto com a sua audiência. Fiquem com Deus. Até lá. Tchau. 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 Tchau.